É melhor nós andar logo, que ele já tá quase botando os pofos pra fora. Eu estou sem força. Eu debi muita água. Três. Três tentaram me apagar. O importante agora é ir depressa. Vamos, vamos, vamos. Doutor, ele corre algum perigo? Vaso ruim não quebra. Vamos, vamos, vamos. Vai, Doutor. Guilherme. E que bom te ver de novo, meu filho. Me faça um favor. Não me chame de filho. Eu sonhei a vida inteira com o dia que você me chamaria de mãe. Pois esse dia nunca chegará. Eu nunca vou te chamar de mãe. Você tem vergonha de mim porque eu fui mulher da vida, não é? Não. Eu não tenho vergonha, não. Eu só te disse... Eu não tenho desprezo. Gastar como? Se o senhor não me deu dinheiro pra comprar nada. Eu tinha duas moedinhas e dividi o sanduíche e perdi o comer, não é? Foi? Que vergonha, hein, vovô? Vergonha é você. Ainda tá enrabixado com aquela morta de fome? E o senhor? O senhor não tem vergonha não, senhor conde? Eu vi que andava atrás da cabritona o tempo todo. Ah! Ela me oferecia comida de graça. Ela trouxe de casa. Escondida. Ela é espertinha. É. Não é como certas pessoas. Gastadeiras demais, né? Ué! Oh! Cabritinha! Cabritinha! Será que você está com ciúmes, hein? O senhor não se enxerga, não, senhor conde? Eu vou subir. Ela é louca por mim. Isso! Suba, suba! E termina o seu bordado mais depressa possível. Senhor conde! Ah! Viemos nos reunir. Mas o que é isso? Vocês entram assim, sem mais remédios, como se fosse a casa da sogra? Da sogra, não. Que na casa da sogra sempre tem muita comida sobrando. Aproveitando, Matilde, a minha boca está seca por um café. Vou fazer um café bem gostoso, senhor prefeito. Café, não. Quem desperdício é esse? Vem. Já que é reunião, eu também vou para a cozinha. Aproveito e faço uma boquinha, já que eu não tinha dinheiro para comer no pequeno. Com licença. Senhor conde, viemos aqui para comemorar. Comemorar o quê? O plano. Saiu maravilhoso. Agora vamos nos trocar e nos acalmar. Acalmar? Eu não vou me acalmar nunca, mamãe. Perdeu o Danilo por causa daquele verme do soldado Peixoto. Papai, o senhor vai ter que me ajudar a levar o soldado Peixoto para o Danilo e dizer toda a verdade. Olga, se acalme, suba e se troque. Você está toda molhada. Vai, minha filha. Vai acabar ficando constipada. Perroga, eu te ajudo. Você também, Teresio. Suba e se enxugue. O plano. Agora entendi, Marieta. Eu vou tirar tudo em pratos limpos. Ah, vou. De que plano você está falando? Teresio, você vai sair assim molhado. Volte aqui. Meu Deus. Então foi você. Jezebel, você expôs a reputação da minha filha Olga. Tem uma velha mexeriqueira aqui, ó. Eu já vou sair. Já estou indo. Foi você que armou tudo, não foi, Jezebel? Nós, nós, armamos. Você não disse que preferia se ver livre do Danilo? Você não disse que preferia qualquer um para Jevo? Pois então, o senhor delegado agora está livre, livre, livre como um passarinho.